Só que apaixonado não pensa, amar por dois é doença É super sobrado, distorço ao quadrado, não compensa nada Teve tanto tempo pra se arrepender, que justo agora que esqueço de você Cê vem com esse papo de saudade sua, nem continua Teve tanto tempo pra me procurar, chegou a mim a pedir te ignorar Sabe o que cê faz nessa saudade sua, nem continua Teve tanto tempo pra me procurar, chegou a mim a pedir te ignorar Sabe o que cê faz nessa saudade sua, nem continua Só que apaixonado não pensa, amar por dois é doença É super sobrado, distorço ao quadrado, não compensa nada Teve tanto tempo pra se arrepender, que justo agora que esqueço de você Cê vem com esse papo de saudade sua, nem continua Teve tanto tempo pra me procurar, chegou a mim a pedir te ignorar Sabe o que cê faz nessa saudade sua, nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender, que justo agora Sabe o que cê faz nessa saudade sua, nem continua Fica à verdade, que é o que cê faz nessa saudade sua, nem continua Obrigado.